Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha capilar rapidinha e baratinha Como vocês podem ler aqui no título do vídeo, temos barulho aleatório, né? Barulhos aleatórios de crianças, enfim, voando Eu acho que tem um... Estão criando um lobo aqui, as vizinhas estão criando algum lobo escondido porque tá babado E meus amores, hoje eu vim falar de seda, mel e aveia, shampoo e continuador Tanto o shampoo quanto o condicionador possuem 235ml shampoo não liberado low pool e condicionador liberado low pool Essa duplinha possui a proposta de ser uma linha, certo? Uma duplinha anti quebra de fortalecimento, hidratação e selagem das cutículas Gente, aqui no canal inclusive tem resenha da linha mel e óleos, tá? Que basicamente eu senti muito parecido, tanto a proposta, a fragrância e a formulação Eu achei muito parecido, tá certo? Aqui no canal tem uma resenha, eu acho que de dois anos atrás Da linha seda, mel e óleos Eu não sei se essa linha foi descontinuada pra vir essa aqui Crianças, né? Ai meu Deus, eu acho que tem um afonato aqui do lado, eu não sabia E a diferença basicamente dessa linha pra outra é que temos o extrato de aveia na sua composição, tá certo? Que é um extrato que vai ajudar a hidratar os cabelos e ao mesmo tempo doar fortalecimento Então meus amores, lançamento de seda que é o shampoo e o condicionador Seda Joia da Natureza Mel e Aveia Força Antiquebra, certo? Essa duplinha aqui já vem com aquela nova formulação babadeira de seda Que na sua composição encontramos 92% de ingredientes com origem natural, tá certo? Essa linha aqui com proposta de deixar os cabelos hidratados e selados Rica em ingredientes orgânicos, possui como principais ativos o extrato de mel e de aveia Certo que nutre o cabelo desde a raiz até as pontas Deixando os cabelos mais fortes Ajudando a selar a hidratação dentro da fibra capilar Para um cabelo mais forte, macio e com brilho O shampoo não é liberado low pool, o condicionador é liberado low pool E para além do extrato de mel e do extrato de aveia na formulação Tanto do shampoo quanto do condicionador Encontramos o óleo de argã e também o óleo de coco E meus amores, antes de continuar com a resenha Chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações Já chega sentando o dedo no like do amor para fortalecer a nossa amizade Gente, o seu like conta muito, então não esquece de deixar o seu like Porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você E vai mandar o nosso conteúdo para mais pessoas assistirem Então não esquece de deixar o seu like E de comentar aqui abaixo se você testou essa linha Se você não testou, se você gostou, se você não gostou Gente, tá impossível, impossível Impossível gravar hoje aqui nesse recinto Não esquece de comentar aqui abaixo se você testou essa linha Se você curtiu ou não Me segue nas minhas redes vizinhas É tudo arroba denissondiamond Tô postando tudo em primeira mão por lá Então vamos afinar a relação Me segue nas minhas redes vizinhas Agora temos outro barulho aleatório, gente O shampoo, certo, ele faz uma limpeza bem gostosa e hidratante Eu sinto que ao mesmo tempo que o cabelo tá sendo ali limpo, tá certo O couro cabeludo tá sendo limpo Eu sinto que não resseca o meu cabelo Então pra você que tem o cabelo ressecado, fragilizado Esse shampoo aqui, certo Ele vai dar conta de fazer uma limpeza muito boa sem ressecar Então, amor, eu resolvi lavando o meu cabelo Hoje, certo, aplicando o shampoo no couro cabeludo E massageando Foi formando uma espuma bem cremosa e babadeira A primeira vez eu lavei no banheiro A segunda aqui juntinho com vocês Na sequência, eu retirei essa água e vim aplicando o condicionador O condicionador, ele tem uma textura bem tensa Uma textura que parece até uma máscara, tá certo? E gente, sendo bem sincero com vocês É como se eu estivesse usando a linha Mel e Olhos, tá? Tanto o shampoo quanto o condicionador Até a fragrância do condicionador Que me lembra a Silicon Mix Eu lembro que na minha resenha desse produto aqui eu falei Nossa, o cheirinho me remete a Silicon Mix bambu Gente, eu acho que é a mesma coisa Só acrescentou essa nova questão, essa nova formulação com ativos Com essa porcentagem de 92% de ativos Gente, é impossível gravar assim Impossível, é babado Então acredito que o que tem de diferente dessa fórmula É essa questão dos 92% de ativos naturais, certo? E o extrato de aveia que agora, certo? Veio aqui a brilhantar essa formulação Mas basicamente assim É como se eu estivesse aplicando seda, óleo e mel Mel e Olhos Apliquei o condicionador Massageei, deixei por 5 minutos e enxaguei Confiram agora como ficou meu cabelo seco ou natural E meus amores, este aqui é o efeito do meu cabelo, certo? Um efeito de cabelo hidratado, condicionado Com toque bem aveludado O cheirinho fica bem suave no cabelo, tá certo? Bem suave E olha o brilho desse cabelo, gente Olha este brilho aqui do meu cabelo Ou seja, esse cabelo tá finalizado Certo? Cortei meu cabelo, né? Cortei porque, gente, eu não aguento ponta feosa Não aguento ponta 5, ponta trícola, ponta quadrúpla Então, assim, como as pontas do meu cabelo Ainda tem um recesso Ainda tem um resquício e um excesso De uma presença de descoloração Que ainda nem ficou meu cabelo Então, assim, eu tô doido pra que esse cabelo vá crescendo E eu vá cortando Então, assim, a Sweet Glow da Fina tem me ajudado muito, sabe? Tem me ajudado muito nessa questão do projeto Rapunzel Pra esse cabelo crescer E eu cortei aqui porque o intuito real oficial aqui é essa lateral cresça, né? Olha como tá macio o cabelo, gente Tá muito macio Então eu quero que essa lateral cresça pra ficar tudo por igual E, assim, deixar o cabelo crescendo, tá certo? Mas é uma duplinha que eu curto muito Inclusive, minha amiga Marcia Salles também tá soltando resenha dessa duplinha hoje Então eu vou deixar aqui no box de informações certo link da resenha de Marcia Salles Pra vocês verem como essa duplinha se comportou no cabelo dela Uma vez que ela tem outra estrutura capilar Ela tem um cabelo recém descolorido Inclusive, ela fez mechas recentemente Então vai lá ver como seda Mel e Aveia se comportou no cabelo de Marcia Salles E esta, certo? Esta foi a resenha Este foi o vídeo Este foi o efeito do meu cabelo Assim como eu gostava da outra duplinha Mel e Olhos A duplinha Mel e Aveia Pra mim, gente, é a mesma coisa Então, meus amores, é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida certa sobre os produtos Como eu tenho aqui abaixo Pra você, que nem eu não tô podendo investir agora Num produto com alta tecnologia Porém, eu queria uma duplinha de shampoo e condicionador Que viesse da conta de condicionar, hidratar, retirar frizz Mel e Aveia Eu ia falar Mel e Olhos Mel e Aveia de seda É babado, meus amores Estou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Tchau Meus amores, tá vendo como as coisas são? Vocês perceberam como é que é o sistema Eu me despedi de vocês Terminei o vídeo Desliguei a câmera Ah, o barulho para Fica o silêncio Fica só o barulho da BR normal Mas olha, cadê o povo? Cadê os suivos? Cadê o povo chorando? Cadê o povo cortando coisa? Parece que sente Parece que sente Quando eu tô gravando Falando algo importante Aí o mundo se manifesta É sobre isso Veja a hora que isso acabe Porque essa minha câmera Ela não tem Então é pra microfone externo Então eu tenho que fazer aqui Uma gambiarra Pra ver se eu consigo fazer Meu celular de microfone Porque tá babado